1.757 é o número de novos alunos que eu recebi aqui na Udemy de sábado passado, do dia 14 de março até hoje, dia 21 de março. E olha que sábado está apenas começado. Para cada um de vocês que está aqui, que não é que confiou no meu trabalho ao ponto de se inscrever em alguns dos meus cursos, seja ele pago ou gratuito, meu muito obrigada, seja bem-vindo. Eu sou a Leila, a instrutora que você vai receber, que você tem aqui nesse curso. Quero dizer para você também, conte comigo, eu estarei presente, eu estou sempre presente por aqui. Eu respondo a todas as questões dos alunos todos os dias pela manhã. Nós temos um pequeno fuso horário, eu moro na Alemanha e eu tenho agora, nesse momento, alunos em 97 países. Então, é claro que eu não estarei sempre à disposição no momento em que a pessoa fizer a sua pergunta. Mas tenha certeza, você vai receber a sua resposta em até 24 horas. Eu preparei aqui para você, se você não conhece a plataforma ainda, Eu preparei um recado aqui, bem importante, na verdade, todo um tour pela plataforma, para que você possa aproveitar ao máximo esse momento, que você saiba como você vai encontrar os seus cursos, como você vai se organizar para estudar. Se você já conhece a plataforma, se você já sabe, não é? Já está acostumado a estudar online, então pule esse vídeo, passe para a próxima aula. Se não, eu vou gostar de fazer esse papo com você, porque assim você vai ter, não é? Uma visão melhor, maior, digamos assim, de como tudo isso acontece e de como eu vou poder ajudar você nesse curso e com todo o resto de conteúdo, com todos os meus outros canais, ok? Então, até lá! Agora você está vendo aqui o meu perfil de instrutora Udemy. Em qualquer momento dentro do curso, se você clicar no meu nome, você vai chegar até aqui. Aqui no meu perfil, você tem a possibilidade de visitar o meu site e aqui você tem, além de ter muito mais informações sobre mim, sobre os meus cursos, você tem a possibilidade também de falar diretamente comigo através do e-mail. Então, você pode deixar aqui, se inscrever na minha lista de e-mails e receber informações ou se você não quer, mas você quer enviar um e-mail para mim, você vai clicar aqui e você vai entrar diretamente no seu programa de e-mail para enviar um e-mail para mim. Se você se inscrever na minha lista de e-mails, você vai receber, então, um boletim informativo que eu envio todas as semanas com as novidades, os vídeos no YouTube, convite, essas coisas. Você vai poder saber um pouco mais sobre mim também, se você quiser ter mais informações. Você vai poder consultar o meu blog, onde eu escrevo semanalmente. Você vai ter aqui, tem muito conteúdo aqui dentro que você vai poder consultar, não é? Tem também, muito importante, uma sessão de perguntas e respostas, perguntas frequentes das pessoas sobre a Udemy e sobre os cursos. Então, tudo que você quer saber, de repente, e não tem coragem de perguntar, está tudo aqui. Mas, se você precisar, você também pode me perguntar sem problema nenhum, tá? Muito bem. Isso dito, então, voltando aqui, voltando para o meu perfil de instrutora. Vamos lá. Agora tem que voltar assim. E pense que os links aqui não vão abrir em outra janela. Então, quando você clicar, você vai sair da Udemy. Basta voltar e você vai conseguir entrar, tá bom? Tem também a minha página no Facebook, onde você vai poder se conectar comigo. Você vai poder, então, acompanhar as novidades. Você vai saber o que está acontecendo. Nós temos um grupo de alunos no Facebook, onde você vai encontrar, logo após esse vídeo, você vai encontrar o link para pedir para entrar no nosso grupo. e, ao fazer o pedido, você vai receber a pergunta em qual curso da professora Leila você está inscrito, você está inscrita. Diga o nome do curso. Pronto. Claro, lembre-se, né, de que eu não necessariamente estarei na frente do computador e não necessariamente estarei conectada no Facebook e, por isso, talvez demore algumas horas para você ser aceito no grupo. Mas isso vai acontecer, desde que você coloque ali direitinho o nome do curso no qual você está inscrito, tá? Aqui tem também o meu contato no LinkedIn. Confesso que eu uso pouco o LinkedIn. E tem também o meu canal no YouTube. No YouTube, toda quarta-feira, toda quarta-feira, eu faço uma aula ao vivo no YouTube. Durante esse momento de quarentena, eu até pretendo fazer mais aulas ao vivo. Mas, nesse momento, nós estamos fazendo aqui um desafio, que é o desafio para as pessoas que querem publicar o seu curso na Udemy. Nós começamos um desafio na quaresma. Quando a gente começou, ainda não estava tão claro que ia acontecer isso tudo, não é? Mas, o desafio já começou. Contudo, todas as aulas estão aqui disponíveis para você. Basta clicar aqui e você vai ter acesso, então, à aula ao vivo que nós já fizemos, tá? Então, vem aqui e assista à aula. Aqui tem a aula 1, tá vendo? Se você quiser, não é? Você pode também se inscrever para receber mais informações, só para receber mais material sobre esse desafio. Para todos os alunos do curso Como Criar Cursos e Gerar Renda na Udemy, nós temos uma sala especial para esse desafio, que é a sala onde todo mundo se encontra depois das aulas e continua, então, debatendo. Essa sala é exclusiva para os alunos do curso Como Criar Cursos e Gerar Renda na Udemy. Se você está inscrito no curso, você é bem-vindo, você vai encontrar já as informações dentro do curso mesmo, como você vai poder participar. Se você tem interesse, então inscreva-se no curso ou não, ou acompanhe somente as aulas ao vivo e o material que já está ali, tá bom? Tudo certo. Então, continuando aqui no meu perfil de instrutora, vamos lá. Então, aqui, mais uma vez para dizer que esse conteúdo que está disponível na internet está disponível para todas as pessoas, esteja matriculado no meu curso, esteja não matriculado em um curso gratuito, em um curso pago, tudo é igual para todo mundo, tá bom? Bom, continuando aqui, eu quero mostrar para você, dentro do curso, como você vai poder continuar conversando comigo. Os cursos gratuitos estão agora com uma restrição de perguntas e respostas, mas você pode pedir para entrar no nosso grupo no Facebook e você pode ir lá, então, colocar as suas perguntas. Muitas vezes, como as pessoas estudam, geralmente, durante a noite no Brasil, as pessoas colocam uma pergunta e quando eu me acordo aqui na Alemanha no outro dia e passo lá no grupo para responder, eu vejo que muita gente já respondeu, então, a dúvida já foi, né? Já foi resolvida. E esse é o intuito do grupo, que a gente possa continuar aprendendo uns com os outros, possa colaborar realmente em todos os momentos, tá? Então, agora aqui dentro de um curso, eu estou dentro do curso Como Criar Cursos e Gerar Renda na Udemy e você vai, você tem aqui, então, é, né? Eu estou dentro do curso mesmo, dentro do conteúdo do curso, tá vendo? Então, você tem aqui a possibilidade de passar de uma aula para outra sem problema nenhum, então, veja, todos os cursos são assim e você pode pular, então, de uma aula para outra, de um módulo para o outro, você não precisa, se você já sabe sobre aquele assunto ou aquele assunto não é importante para você agora, você pode passar para o outro módulo, para a outra aula, tá bom? Todos os recursos, os materiais complementares, eles estão nessas pastinhas que se chamam recursos. Então, você pode simplesmente clicar no link em questão aqui para uma página muito importante, que é a página do suporte da Udemy e aqui todas essas questões de pagamento, de download, de reembolso, de certificado, todo problema que você encontrar, que seja um problema técnico do curso, é com a Udemy que você tem que falar, tá? Eu não tenho a possibilidade de enviar um reembolso, por exemplo, eu não tenho a possibilidade de mudar uma matrícula. Quem pode fazer isso é o pessoal da Udemy, do suporte da Udemy, tá? Tudo que está relacionado ao conteúdo do curso, então, é comigo. Pode escrever que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível e ser redundante no possível, tá bom? Então, esse também é um link muito importante. E aqui, então, uma dica bem importante para todos. Eu quero que você, se você ainda não fez isso, vou até diminuir aqui a minha tela só para mostrar para você, crie pastas, organize-se para estudar, crie pastas dentro do seu navegador para você não perder esse conteúdo que você está aprendendo, você não perder os contatos. Eu vejo muitas pessoas que se inscrevem no curso e depois elas não encontram mais o curso ou perdem o login na plataforma ou não encontram mais o grupo. Tudo isso pode acontecer e é completamente normal. Sabe por quê? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações e nós todos temos muita coisa para fazer. Nem todos têm um computador que é só seu. Muitas pessoas dividem com os filhos, com os maridos, com as mulheres, né? Então, tente se organizar para que você possa encontrar facilmente o seu material, para que você possa encontrar, continuar facilmente estudando, tá? E claro, não se irritar, porque pode ser realmente muito frustrante a gente começar um curso e depois não encontrar mais o curso, ou a gente não encontrar a informação, não encontrar o site. É muito chato. Então, o que você vai fazer? Crie uma pastinha em qualquer navegador que você estiver usando. Você tem a possibilidade de criar uma pastinha de favoritos ou de colocar os links de favoritos no seu navegador. Você vai colocar, então, por exemplo, como favorito, o suporte da Udemy, tá? E por que não? Você pode criar aqui uma pastinha onde tudo estará junto. Então, tudo que for relacionado a Udemy, por exemplo, você pode colocar dentro de uma pastinha, tá? Daí, isso, você pode colocar o meu perfil, se você quiser, porque daí você tem contato cada vez comigo. Você pode assinar o meu canal e pode colocar também o canal lá, porque assim, quando você precisar de alguma coisa, você tem aqui. Eu tenho esse meu canal, ele foi criado para responder as perguntas e para dar dicas para os meus alunos, tá? Então, tudo que tem aqui no canal é, foi criado a partir de questões dos meus alunos. Tem também, claro, tem algumas coisas especiais, tem os vídeos promocionais do meu curso, dos meus cursos, tem os vídeos que eu indico para as pessoas, para que eles vejam. Então, tem realmente, tem bastante coisa, mas eu tenho aqui, por exemplo, essa playlist de perguntas e respostas para responder as perguntas dos meus alunos. Dicas também, não é? De quando as pessoas me pedem, ah, Lilia, tem uma dica disso, uma dica daquilo, eu gravo um vídeo e coloco ali, tá? Assim fica disponível para todo mundo e não somente para quem está em cada um dos cursos, porque, às vezes, a pergunta é a mesma de todos os alunos e a mesma de quem está, né? De repente, sozinho em casa e não tem para quem perguntar, tá bom? Bom, então, você vai organizar aí a sua pastinha, você vai colocar também o curso no qual você se matriculou. Concluído? E assim, cada vez, né, pode colocar também o nosso grupo de alunos, é claro, né? Pode colocar aí o nosso grupo de alunos, assim você sabe onde o grupo está, sempre, e vai poder, né, vai poder entrar lá e conversar com todo mundo. Você pode ir depois, justamente, olha, vou mostrar aqui para você, minha pastinha da Udemy, eu tenho outras coisas aqui, né? Mas veja que está aqui, tá? Então, vai ficar muito mais fácil para você, ah, você está fazendo esse curso aqui, então tá, entra lá e já continua o curso. De qualquer forma, sempre, em todo momento, né, enquanto você estiver aqui, você pode voltar, então, sempre clicando em Udemy, você vai voltar sempre aqui para a página central e você, entrando em Meus Cursos, você vai encontrar todos os cursos no qual você está matriculado, no qual você está matriculada. E daí, vai bastar um clique e pronto, você vai poder entrar no curso, tá bom? Então, nenhum curso no qual você está matriculado vai sair daqui, a não ser que você tire, a não ser que você peça o reembolso, a não ser que você, né, que você coloque o curso como arquivado, tá bom? Outras coisas importantes também, os cursos pagos, todos eles têm certificado. E quando os cursos gratuitos não têm certificado, tá, gente? Curso pago tem. Então, você vai, né, quando você terminar o curso, então, isso daqui, esse, o seu progresso estará completo e esse troféuzinho estará verde. Você vai poder, então, né, clicar aqui e você vai poder baixar o seu certificado, tá? Antes disso, você não consegue, tá bom? Então, ah, o que que está faltando? Às vezes as pessoas me dizem, ai, Leila, mas eu acho que eu terminei o curso e o que que está faltando? Basta vir aqui, ó, no conteúdo do curso e você vai ter uma ideia. Todas as aulas que estão aqui, ó, clicadas, foi porque você terminou a aula e as outras quer dizer que você não terminou, tá bom? Então, tá, eu espero que você tenha um ótimo momento aqui na Udemy. Eu faço, né, eu costumo dizer que eu sou professora de profissão e de coração, então, realmente, eu estou aqui, vou querer ajudar você em tudo que for possível, mas é preciso que você também entenda, né, que eu sou só uma pessoa, tá bom? Então, tá, boas aulas, não é? Boas aulas, aproveite bastante. Se tiver alguma pergunta, me envia que eu vou responder, tá bom? Então, tá, bom?